Olá, pessoas incríveis da internet! Eu sou a Karen Baquiri e esta é a Nina Secreta! Oi! Eu vou deixar o canal aqui embaixo dela pra vocês conhecerem, se inscrever e tudo. Bom, a gente vai fazer o quê? Vamos falar sobre perrengue de viagem. Nina é uma pessoa viajadeira já faz muitos anos, né? Adoro viajar. Eu tô meio parada. Você tá viajando mais que eu, Karen. Me chama pra ver o negócio. Eu chamo, eu chamo! Mas a Nina viaja desde novinha. É, eu tenho muitos perrengues pra contar. Então, vamos descobrir isso daí. Vamos! Vamos, perrengue seu, perrengue meu? Vamos! Pode começar então, Akira. Primeiro perrengue, eu passei em Bruges. Você vai pra Bruges? Bruges? Não, nem sei onde é isso. Se me botasse o mapa aqui eu tava o quê? Bruges é uma cidade pequenininha na Bélgica, mas é muito fofa. E aí eu fui lá, a gente tava fazendo um mochilão pela Europa, tava com uma amiga. E a gente foi fazer um pub crawl. Você sabe o que que é, né? É assim, é quando você vai num bar. Você não vai num bar, você vai em sete bares com um grupo. Você vai indo de bar em bar. E a gente tava com uma galera. É tipo quando você tá indo comprar roupa em loja baratinha, você vai de loja em loja procurando... Você experimenta de todas, sabe? Então a gente tava fazendo isso, que é bem famoso lá na cidade. Tipo, a cidade não tem muito o que fazer então. Enfim. A gente tava com um grupo e aí a gente acabou esse pub crawl. E a gente parou numa baladinha assim. E minha amiga falou, ai tô cansada, vou embora. Beleza, pode ir, vou ficar mais um pouco. Só que assim, a gente foi a pé andando pela cidade inteira. E aí quando deu a hora de eu ir embora, ai não quero mais, tô de saco cheio. Eu não sabia ir embora, não sabia. Eu não sabia onde eu estava, tipo... Não sabia nem qual era o seu nome, quem você era. Eu não sabia o nome do nosso hotel. E aí eu falei, ferrou, e agora? Porque a gente foi tudo andando, você tinha que estar prestando atenção no local. Mas eu sou meio perdida. Gente, foi horrível. Eu comecei a andar pela cidade sozinha, tudo escuro. Ainda bem que era uma cidade bem pequenininha de interior, assim. Mas tudo escuro. Eu me senti num filme de terror, sabe? Que a qualquer momento vai acontecer alguma... Aí eu comecei... Em qualquer bueiro vai ter um palhaço assim. Fiquei desesperada, fiquei desesperada. Daí eu peguei meu celular e comecei a procurar wi-fi. Tipo, vou achar um wi-fi aqui. Comecei a andar desesperada. Atença, eu achei um wi-fi. Olhei no mapa, vi o nosso... Não era nem hotel, era nosso hostel. Falei, putz, acho que é esse. Comecei a seguir, assim. Gente, foi horrível. Eu demorei horas pra chegar em casa e a cidade era muito pequena. E agora eu lembro que eu nunca vou sair de casa sozinha. Porque eu não sei voltar. Na verdade você podia ser só anotado o nome do hotel, né? Mas e aí eu ia fazer como? Ia pedir informação pra quem na rua? Não ia, não dava. Eu tinha que achar wi-fi. É verdade. Então a regra... Não, agora é assim. A regra é baixe os mapas da cidade onde você tá no Google Maps. É isso. Mas deu tudo certo, cheguei viva, tá tudo bem. Mas foi tenso. Uma vez eu vim pra São Paulo, eu morava em São José dos Campos. Ou morava no Rio, não sei. Aí eu vim ficar na casa de uma amiga. E daí eu fui numa balada, igual tipo... Fui na balada e tal. Bebi, a amiga falou. Minha amiga falou, não esquece o nome da rua. Aí esse daqui... Putz, não faz isso comigo. Ah, eu jamais vou esquecer, não sei o que. Nem preciso anotar. Ela fala, mas você não queria anotar? Eu falei, não. Eu vou lembrar, é mó fácil. Cheguei na balada. Bebi. Bebeu todas. Chamei o táxi. Qual o nome da rua? E aí? Daí eu comecei a descrever. Moço, é no centro. Descrever em São Paulo, tipo... É no centro, tem uma árvore na esquina e uma banca de jornal. Tipo, qualquer lugar. Moço, aquela rua, tinha um teatro. Tem um teatro na rua. Estão reformando o teatro. Comecei a dar várias... E o cara, não, não, não sabia. E eu dei várias referências. É perto do Copan, não sei o que. E ele, não gente, eu não sei que rua é essa, não sei. Daí eu lembrei que antigamente nessa rua tinha um puteiro em formato de castelo. Daí eu falei, moço... Informação importante, hein? Mas aí ele soube onde era. Ah! Tá vendo só? Mas ele não sabia do teatro, não sabia nada. Não. Nenhuma DGV. Falou o puteiro. Falei, o puteiro ele sabia. Daí eu consegui voltar pra casa. Gente, o que acontece comigo sempre é minha bateria de celular acabar. E aí eu fico, tipo, o endereço que eu tinha tava no celular. Isso sempre acontece comigo também, assim. Não só em viagens, na vida. O meu celular acontecia, mas agora quando dá 30% de bateria eu começo a economizar. Já não pode olhar mais mensagens. Ah, eu não sou assim, não. Não pode usar wi-fi, já fico em modo avião. Putz, eu preciso pegar essas técnicas pra minha vida. Porque é bem triste. Um perrengue meu? Não, um perrengue seu agora. Se você contou um de São Paulo. Tá, vou contar um outro curtinho. Porque nesse eu tava visando também. Eu tinha que fazer uma viagem pra Minas pra fazer um trabalho. Isso já tem uns 5 anos, assim. E eu era bem iniciante. Então, eu ficava muito nervosa com todas as viagens que iam ter. E aí eu tinha que ir pro aeroporto no horário X. E eu tava muito nervosa porque eu ia ter que fazer uma apresentação. Eu ia, tipo, raptar uma pessoa num bar e ia, tipo assim, levar ele pra curtir a noite comigo. E aí eu tava muito nervosa com isso. Daí eu vi a passagem, vi o horário e fui pro aeroporto. 9 da manhã, assim, o voo. E aí eu fui e aí eu, tipo, fiz o check-in online e dei o celular pra moça. Quando você faz o check-in online, você fica com o código de barras no celular. E aí você, na hora de entrar, a moça escaneia, assim, e aí te autoriza ou não entrar. E daí a moça falou, não tô achando, eu não consigo te deixar entrar. E daí eu desesperada, não, moça, mas eu vou perder meu voo. E não tinha que despachar bagagem nem nada. Tipo, eu tava só com a mala de mão. E daí eu desesperada, moça, moça, eu vou perder o voo. E ela falando, não, não posso te deixar entrar porque o sistema não tá indo. Você vai ter que ir no balcão da companhia. E isso eu, tipo, desesperada, né? Porque eu já tinha feito check-in, fui pro aeroporto em cima da hora. Corri pro balcão da companhia. Daí a moça, não, seu voo não é hoje, não. É daqui a três dias. Puts, não, pelo menos é depois. Não, mas e o mico? Eu fiz um barraco lá com a moleque, não queria me deixar entrar. Eu vou perder o voo por causa de você, sua louca. Mentira. Vou chamar segurança. E a data tava lá, tipo... Errada. E aí eu tive que botar o meu rabinho e entrar as pernas. E ir embora pra casa assim, ó. Mas aí o que eu fiz? Eu tomei café no aeroporto. Daí eu falei pra todo mundo, ah, não, gente, eu só vim tomar um café. Ah, só vim tomar um cafezinho que custa de um milhão de reais no aeroporto. Paguei 19 reais num café e meio pão de queijo, mas pelo menos não podia ser pior. Já aconteceu comigo parecido. Tava com os meus pais, a gente foi pro Rio, foi um bate e volta no Rio. Na hora de voltar pra São Paulo, a gente foi pro aeroporto errado. Nossa, aí foi aquele desespero, tipo, é mó longe o aeroporto do outro. E tem mó trânsito no Rio. Não, vocês estão no aeroporto errado da gente. Não, a gente pegou um táxi. Sabia que deu tempo? É porque assim, minha mãe, ela é muito adiantada pra tudo. Então tem um voo aqui, daqui três horas, ela já tá lá no aeroporto. Então a gente tava muito adiantada no aeroporto. A moça falou, não é nesse aeroporto. A gente pegou um táxi, saiu correndo, chegou até o outro aeroporto e deu tempo. Mas nunca mais, eu sempre presto muita atenção. Porque tem essa, né? Tipo, às vezes você vai pra um aeroporto e volta pelo outro. Isso acontece também. Aí você fica tipo, sei lá, se você deixou o carro no estacionamento, já era. Seu carro ficou lá. Pra sempre! Pra sempre, você nunca vai conseguir pegar. Eu troco muito de data. Quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio ano passado, ano retrasado, sei lá, na Nova Zelândia. Ia viajar no dia 25. E aí eu fui fazer a minha festa de 1 milhão no dia 25, só que do outro mês. Então pra mim, a minha data da viagem era de 25 de novembro. E aí a minha festa era dia 25 de outubro. Tudo certo, um mês de distância. Mas não, a minha viagem era dia 25 de outubro e a festa também. E aí? Uma semana antes, a gente fez uma reunião com o dono da agência que ia me mandar pra lá. E ele aí, já tá animada, não sei o quê, o dono da agência. E aí eu falando assim, não, vou fazer a mala mais perto, né? Tipo, tá mó longe. Vai demorar! Ele falando, não, a viagem já tá aí. Eu, ah não, que isso, não sei o quê. Daí eu fui embora e tinha tirado mó onda com a cara do dono da agência ainda, né? Falando que não, que tava longe, não sei o quê. Eu não acredito. Você errou por um mês. E aí, depois a menina da agência me mandou, olha só, confirmando depois da nossa conversa, data da viagem, 25 de outubro. Não, moço, tá errado você. Não, olha aqui, tá errado, eu anotei, eu botei no calendário dia 25 de novembro. E não. Puts. E aí, o que você fez? Ela trocou a passagem pra mim. Pra tipo, dois dias depois? Não, pra um mês depois, pra eu ir na data que eu achava que era. Porque você já tinha se programado inteira. É, eu tinha marcado um monte de job pra aquele mês, sabe? Porque antes de viajar a gente geralmente marca um monte de coisa. E tipo assim, não tinha como eu cancelar, era festa de um milhão, imagina se eu cancelava. Não, não tinha como. Uma semana antes. Nossa, Karen. Eu sou um desastre, gente. Você passa mais perrengue, hein? Alguém devia tomar as rédeas da minha vida, porque... Puts. E só perrengue aqui é culpa minha. Ó, eu já fiz esse de passagem errada, só que foi assim, a gente tava nesse mochilão aí que aconteceu várias coisas. Nesse mochilão a gente não se programou muito, então a gente fazia algumas coisas no momento, assim, ai, vamos embora, vamos ficar mais um pouco nessa cidade. Como a gente tava ficando em hostel, a gente tava pegando o trem, era de boa. Aí a gente tava em Barcelona, e a gente ia pra Paris, e a gente não achava a passagem barata, o trem tava muito caro, tava, tipo, muito difícil. E a gente, meu, o que a gente faz? A gente já tava, sei lá, uma semana em Barcelona, porque a gente amou. Não, a gente precisa ir embora, a gente precisa ir embora. A gente tava... Eu lembro que a gente tava no Hard Rock Café, porque a gente não tinha chip com internet. Então, qualquer lugar que tinha internet, a gente parava. A gente tava lá na porta do Hard Rock, minha amiga. Putz, tinha uma passagem de avião muito barata. E a gente tava só com mala de mão, então não tinha que baixar a mala. Beleza, compra agora essa passagem. E era à noite, assim, no mesmo dia à noite. Compra agora essa passagem. Beleza, comprou. Ah, então a gente comprou, ó, vamos fazer mais alguma coisa na cidade, vamos passear, tal. Deu, Leia, deixa eu ver só um negócio aqui na passagem, rapidinho. Quando eu vi, gente, o aeroporto era em outra cidade. Tipo, era perto, mas tinha que pegar um trem, tipo, uma hora e meia de trem. E era no mesmo dia. Então a gente teve que correr pro nosso hostel pra fazer as malas, fazer check-out do hostel. Pegar um trem, ir até esse aeroporto e nossa passagem era, tipo, de madrugada, assim. Nosso voo era de madrugada. A gente ficou na cidade de madrugada, tipo, no aeroporto, deitados no aeroporto. Até umas 4 da manhã. Mas, tipo, se a gente não tivesse visto, a gente teria gastado muito mais dinheiro. Você ia perder a passagem, ia ter que comprar de novo. Então, assim, olha a data, olha qual aeroporto é, porque isso é o que mais acontece. Você já perdeu o voo? Eu perdi, mas não foi culpa minha. Eu nunca perdi o voo, graças a Deus. Foi culpa do pessoal lá, que dessa última viagem que eu fiz pra Indonésia, só deu perrengue. Do início da viagem, do primeiro dia até o último dia, só deu perrengue. Então, tipo, eu fui, aí primeiro era a escala da Nova Zelândia. Aí o avião passava pela Austrália, e eu não sabia que precisava de um visto pra passar pela Austrália. E aí eu perdi esse voo. Daí eu comprei outro voo, tive que dormir no aeroporto, naquele show horrível. E eu fecho o olho no aeroporto, tenho certeza que vão roubar a minha mala. Não, você tem que dormir assim, ó. Daí eu não dormia e tal, esperei. Aí embarquei, cheguei em Bali lá, que eu tinha que chegar. Na hora de voltar, o voo passava pela Nova Zelândia. A gente ia ficar 15 dias lá. E aí eles não me liberaram o visto da Nova Zelândia, falaram que não, que eu era youtuber, que eu ia trabalhar na Nova Zelândia, que eu não podia ir, não sei o que. Amigo, eu só quero ver o meu negócio lá de Santos Anéis só, amigo. Só isso que eu quero fazer. Eu nem tenho que entregar ali um post no meu trabalho, não. Mas não teve jeito, eles são muito certinhos. E aí não pude, aí tive que comprar outra passagem. Então eu perdi dois aviões. Você ficou presa no aeroporto da Nova Zelândia, foi isso? Não, eu podia sair da cidade. Eles me embarraram antes de eu chegar na Nova Zelândia. Entendi, entendi. Eu não saí nem da Indonésia. Ah, eu achei que você tinha chegado lá e aí lá eles te embarraram e você teve que... Tipo assim, eles já fazem sua entrevista no telefone mesmo. Mas eles vieram com umas perguntas muito certeiras e suspeitas. Então eles não daram... Eles já sabiam de tudo. Eles já sabiam de tudo. Porque eles perguntaram assim, o problema era que o Hobbit Town me convidou pra ir lá e visitar. E daí eu não tinha que entregar nada, fazer nenhum post, era só um convite. Você já tava lá mesmo? É. E aí eu não considerei isso como trabalho. Mas os caras da imigração descobriram isso de algum jeito. Tipo assim, eu não ia mentir. Ele me perguntou, mas e a sua visita no Hobbit Town? Eu falei, ah, me convidaram pra ir lá. Tipo, não vou pagar pra entrar, mas também não vou entregar nenhum conteúdo. E daí eles conversaram e deduziram que isso era trabalho que eu não podia entrar. Nem no Hobbit Town, nem na Nova Zelândia. Será que a próxima vez que você for pra Nova Zelândia vai dar ruim? Vai dar ruim se eu tiver coisas assim, tipo, de visitar marcadas. Mas se não, não. Tá. Ai, que tenso, gente. Esse negócio de imigração é muito ruim porque você já sai, tipo, com o seu visto. Sei lá, por exemplo, dos Estados Unidos. Você já sai com o seu visto. Chega lá, se eles encrencarem com a sua cara, você volta. Eu sempre vou assim, ó. Não, sempre. Tipo, você não tem nada a esconder, mas eu vou contar um perrengue que eu passei. Foi assim, eu tava indo viajar pra Disney com a Caras. Aí eu cheguei, era um voo direto, maravilhoso, pra Orlando. Cheguei no aeroporto, tipo, o check-in começava às 9h. Eu cheguei umas 9h15, 9h20. Overbook. Odeio. American Airlines, a rainha do overbook. Gente, overbook. No voo. O que acontece no overbook? A companhia aérea vende mais assentos do que ela tem. E aí quando lota o avião, você se ferra. Quem fez check-in por último, se ferrou. Exatamente. Então, tipo, eu cheguei 20 minutos depois e não tinha mais assento pra mim. Eu fiquei desesperada, falei, moça, eu preciso chegar lá. Porque eu já chegava, a gente já trabalhava, sabe? Pelo amor de Deus, eu preciso ir. Ai, não tem um voo que você vai, você fica 12 horas em Nova York. Não, moça, pelo amor de Deus. Enfim, peguei um voo, péssimo, parou em Lima. Fez uma puta escala lá, não sei o que, e fui pra Orlando. Ou seja, eu fui sozinha. Todo time de caras foi e eu fiquei. Aí tá, cheguei lá na imigração, já tô acostumada. Sempre vou, tipo, já fui sozinha, falo inglês, beleza. Aí tem umas novas máquinas na imigração. E eu tenho o passaporte italiano. Então é só você botar lá seu passaporte e preencher os dados que saem um papel e você tá liberada. Europeia rica. Meu papel saiu com um X, assim, na minha foto. Eu falei, puto, o que será que isso significa? Porque, tipo, eu nunca tinha feito. Eu falei, ferrou, né? Vamos lá. Perguntei pra moça, olá, good morning. O que que é isso? Vai pra essa fila aqui. Daí eu fui. Aí cheguei lá, aqueles... Cara sério, né? Tipo, bravo assim. Bom dia, não sei o que. Aí começou a perguntar um monte de coisa. Por que que você tá aqui sozinha? Eu falei, ah, eu vim com umas amigas, mas o voo deu overbook, eu vim sozinha e tal. E aí tudo que eu falava parecia que ele me respondia, tipo, com uma outra pergunta achando que eu tava mentindo. O que que você trabalha? Eu falei, ah, eu tenho um blog, trabalho com internet. Você tem um business card? Não. Tipo, não tinha um business card. Eu falei, não, não tem. Aí eu, ah, eu tenho uma marca de roupa, porque achei que ia dar mais uma, né? O que que você fez de faculdade? A gente não pode mentir. Ah, eu não fiz faculdade. Mentir pro... É pior. Não, e é crime federal. Eles podem interpreender se você mentir. Então, aí eu falei, não, eu não fiz faculdade e tal, não sei o que. Comecei a perguntar uma coisa. Quantos dias você vai ficar? Que dia você vai embora? Eu tinha meu voo de volta. Ó, esse é meu voo de volta. Ó, esse é o hotel que eu vou ficar. Perguntaram tudo. Perguntaram tudo. E ali, na salinha, você treme. Você fica agitada. Não, eu não tava na salinha ainda. Eu tava no negócio. Aí o cara falou assim, por favor, me acompanhe. Tem alguma coisa com seu passaporte. Eu fui pra salinha, gente. Nunca tinha ido pra salinha. Putz, é muito tenso. Você fica com muito medo. Você se duvida, sabe? Eu comecei a pensar, será que eu tô trazendo drogas? Eu não sei. O que que isso tá acontecendo? Sério, porque eles perguntam, tipo, faltou perguntar a cor da minha calcinha, só. Aí começaram a perguntar de novo as mesmas coisas. Iam falando. Aí o cara entrou no meu blog. Tipo, ai, tô vendo aqui esse blog. Aí ele chamou um amigo dele, assim, tipo, um outro policial lá. Ele falou, oh, você sabe... Tipo, zoando da minha cara. Oh, você sabia que era pra ela ter vindo com as amigas mais de Overbook no voo dela? Ela veio sozinha? Oh, você sabia que ela tem um blog, uma marca de roupa, mas ela não fez faculdade? Você sabia? Tipo, começou a zoar da minha cara, sabe? Aí eu fiquei, tipo, é, é verdade. Tentando ser simpaticona e tal. Aí eu, mano, ferrou. Eu vou ter que voltar. Já tava desesperada. Tipo, só faltava cair uma lágrima. Mas, tipo, em inglês, aí você fica meio travada. Às vezes o inglês não sai. Ele falou assim, ah, você tem outro passaporte? Eu tenho, tenho sim. Tem o passaporte brasileiro, tal. Eu mostrei. Aí acho que eles ficaram mais assim. Beleza. Deram o meu visto. Aí tá. Saí de lá assim, ó. Eu queria chorar. Sabe quando você respira de alívio? Porque demorou isso. Não foi rápido. É, geralmente você fica lá duas, três horas. E aí, tipo, tinha um motorista me esperando lá. Eu falei, meu, ele já foi embora. Tá bom. Aí você sai, pega suas malas e passa por um policial que fala, passa pra cá pra gente passar pro raio-x ou vai embora. O que aconteceu? Tava toda cagada. Fui pro raio-x. Passou minhas malas tudo no raio-x. O cara abriu minha mala e revirou minha mala inteira. Ele queria saber a cor da sua calcinha. E aí ele pegava as coisas e perguntava. Tipo, eu tava com uma agenda, tipo um planner. Ele começou a olhar meu planner. Juro, gente, foi horrível. Eu tava com melatonina. Ele, por que que você toma isso? Aí eu falei, ah, melatonina, pra dormir. Você tem problema pra dormir? Tipo, tudo ele perguntava. Juro. Foi muito cagado. Aí, nisso, tipo, o que aconteceu? Passou, deu tudo certo, né? Não tinha nada pra esconder. Mas você se duvida. Você fala, meu, eu tô trazendo alguma coisa, não é possível. O que que eu fiz de errado? Quem que eu ofendi? O que que eles sabem do meu histórico? E aí, eu tinha essa viagem. Eu ia voltar pro Brasil, ficar uns dois, três dias. Eu ia de novo pra um job em Nova York. Aí eu falei, não vou passar por isso de novo. Não vou. Aí eu fiquei lá, tipo, estendi. Foi horrível. Nunca mais aconteceu. Mas sempre que eu vou passar pela imigração, eu lembro dessa história. Porque, tipo, esteja pronta com todos os documentos certinho. Não mente. Receita de remédio, leva. Receita. Porque se fosse medicamento controlado, eles iam querer entrar. Jogar fora. Eles iam jogar fora. Imagina. É muita tensão, sério. Mas tudo bem, passou. Eu fico imaginando, quem sabe falar inglês? O pior perrengue que eu passei foi assim, a gente foi pra Indonésia. E eu sempre gostei de experimentar coisas e culturas diferentes. Mas na Indonésia é bem diferente. E, tipo, não é igual o Japão, que a gente tem, tipo assim, muita referência. A gente assiste seriado, ouve uns J-Rock aí. Nada. Nunca, tipo, sabia nada da Indonésia. Daí fiz umas pesquisas antes, mas tem coisa que você não vai achar nunca na pesquisa. Tipo que... Só vivendo, né? É. Tipo que, assim, o banheiro é um buraco no chão. Nossa, eu já passei por isso. É horrível, gente. E você chega lá e fala, o que que é isso? Mas o pior, pior perrengue foi assim, o meu boy, ele me encontrou lá na Indonésia. Então a gente tinha que ir num consulado ver um negócio. E daí tinha maior fila e ele tinha que esperar. E ele tava muito preocupado com outro problema. E aí eu falei, caraca, preciso ir no banheiro fazer o número 2. E é tipo assim, tem vezes que você fala, ai, tô com vontade de dizer o número 2. Mas tudo bem, você consegue segurar. Dá pra segurar em casa. Mas tem os números 2 que você sua frio. Instantâneo. Que você fala, ferrou, se eu não for no banheiro, eu vou fazer na calça. Então eu estava nesse nível. No nível do ferrou, dor de barriga sinistra. Aí eu falei, caraca, caraca, tem um banheiro aqui, tem que ter um banheiro aqui. Achei um banheiro. E daí eu fui no banheiro, baixei, nem olhei, sabe? Quando você fala assim, um vaso, nem um buraco no chão. É um vaso, trago, vai, fiz. E daí, né, como toda dor de barriga, né? Aquela dor de barriga aqui, né? De respeito. De respeito. Daí fui, botei a mãozinha assim pra pegar o papel. Não tinha papel. Putz, gente. Não tinha pia. Tinha um balde d'água. E um caneco dentro do balde d'água. Daí eu pensei, que... Que merda, literalmente. Mas o que que eu vou fazer com isso? Tipo, não é nem uma mangueirinha, sabe? Que dá pra lavar. O que que é pra eu fazer? Não tem uma pia. Como é que eu vou lavar minha mão depois? Tipo... E aí você fez? Eu não tenho nem meia. Isso era dentro do consulado, tipo... Não tinha nenhum lixo, sabe? Se eu tivesse uma meia, também não ia adiantar. O que eu ia fazer com a meia? Não tinha um lixo. Aí eu não sabia o que eu ia fazer. Por quê? Eu não podia pedir ajuda pro boy. Não tinha levado meu celular pra meia. Tipo, agora ela estava... Salva. Aquela da de barriga fedida. Não tinha o que fazer. Daí eu tentei pensar em como eu podia usar aquele balde e aquele caneco pra me limpar. Ai, não acredito, cara. Daí eu cheguei à conclusão que você tinha que limpar e lavar a mão depois. Porque era o único... A não sei o que eu deitasse de bruxo e lavasse com caneco, gente. Foi sinistro. Foi sinistro. Sério? E aí depois desse perrengue eu comecei a ver que a maioria dos banheiros na Indonésia não tinham papel mesmo. Que era tudo com aquele caneco do satanás. E aí eu comecei a andar com... Você pesquisou? Não. O que as pessoas... Não. Eu nem sei como digitar isso na internet. Como lavar a sua bunda com caneco. Na Indonésia. Na Indonésia, sabe? Eu nem sei como perguntar. Aí você tem que andar com um pacotinho de lenço. Mas essa foi a primeira vez que eu vi que não tinha... Que em Bali tem papel higiênico em todo lugar. Tudo lindinho. Mas quando você sai de Bali e vai para a Indonésia, para os outros países que são um turismo mais indonésio e local. Não é muito pra turista estrangeiro. Aí não tem papel mesmo, não. Puts. Vai no baldinho e na caneca. Eu acho que é assim, né? Mas se não for assim, eu tô usando errado até hoje. Fica a dica aí, gente. Quem souber, comenta aqui embaixo. Me ajuda. Como é que tem uma técnica diferente, Karen? Você não sabe. Tem só um perrengue que... Sempre me perguntam assim, Nina, como você faz pra comprar tudo e não é parada na alfândega? Gente, eu sou a pessoa mais cagada do mundo. E sempre me param na alfândega. Sempre. Nessas últimas vezes eu fui mais esperta e não tinha nada que eles pudessem me taxar. Mas uma vez, eu trouxe um iMac, aquele que está ali, dentro da minha mala. Mas é uma gênia, né? Ela botou um iMac desse tamanho na mala. Eu falei, eu não vou pagar imposto por isso, não. Não vou despachar na caixa, vou botar dentro da mala. Comprei uma mala grande, enorme e enfiei em ele. Gente, eu sou muito corajosa, porque podia ter quebrado, podia ter acontecido. Mas eu embalei bonitinho, botei umas roupas ali. O iMac gigante, 27 polegadas dentro da mala. Ai, tá. Tava lá, bonitinha, passando na alfândega. O cara, vai pro raio-x. Deu, ai, puta que pariu, que ar. E quando você passa no raio-x, os caras são mó grosso, assim. Eles não tem... Joga tua mala, assim. Joga tua mala. Botei minhas malas lá, passa o raio-x, o cara falou assim, abre essa mala. Eu falei, ai, você não precisa abrir, não. Não precisa abrir, não. Tem um iMac aí dentro. Ai, gente, foi horrível. E quando você faz assim, no golpinho, você tem que pagar uma multa. Foi, eu paguei. Foi horrível. E você paga o quê? No débito. Mas assim, ainda assim, saiu tipo 6 mil reais mais barato do que comprar aqui no Brasil. Ok, menos mal, mas foi horrível, gente. É um dinheiro que você paga com tanta raiva. Eu só passei no raio-x uma vez. E foi justo a vez que eu tava com 3 celulares na mala. E um no bolso. E aconteceu alguma coisa? Então, não. Cara, tipo assim, eu tava passando lá, e aí ó, Gabi Fadel já me ensinou o truque. O que que é? Você tem que estar muito feliz. Estou chegando no Brasil. Yes! Yes! Brasil! Gabriela Fadel atropela a guardinha da alfândega com a mala e ele nunca manda ela pra salinha. Porque ela tá muito animadona. Tá muito animadona. Então, hoje você já vai assim... E aí, teve uma vez que eu cheguei e eu tava muito mal. Tava com a cara feia, fechada. Passei mal o voo inteiro. Vomitei a desgraça do voo inteiro. Aí, cheguei. Acabada. Você quer chegar na sua casa. Só isso. E aí, o cara falou, salinha. Salinha não, né? Raio-x lá. Aí, fui eu no Raio-x com três celulares na mala ou no bolso. Aí, eu falei, ferrou. Vou ter que pagar esses celulares. E nenhum dos três era meu. Só o que tava no meu bolso. O resto era tudo assim. O amigo fala, leva pra mim, leva pra mim. Não leva mais pra ninguém, gente. Aí, você fala, ah, não vou parar, né? Nunca fui parada. Daí, o que que eu fiz? Botei um celular no bolso. Passei pelo negócio. Aí, o meu celular não contou. Porque tava no meu bolso. Tá. Eles não pediram pra você abrir sua mala? Não. Ai, menos mal. A mala, ela é assim, ó. Em pezinha, né? Daí, o que que eu fiz? Eu botei o celular aqui. Um em cima do outro. Um em cima do outro. Então, quando passou, passou assim, ó. E eles não viram que tinha celular ali. Hum, entendi. Que passou assim, na maquininha. Então, foi... Eles nem falaram pra eu abrir a mala. É. E eu suou no frio. Falei, nunca trago nada pra ninguém. Quando eu decidi trazer três celulares, tem que passar nessa maquininha. Não, eu já sei que eu sou cagada. Então, quando me pedem pra trazer, eu falo, olha, se for eletrônico, eu nem trago. Porque eu sei que vai dar ruim, não quero me estressar. Mas, essas últimas vezes, vai pra salinha, só passou pelo raio-x, não abriu mala, tava tudo bem. Foi ótimo, mas eu vou usar esse truque da Gabi e depois eu conto. Se vai funcionar. Se vai funcionar. Se for um iMac, não dá pra você pôr de ladinho. Não dá. Não dá. O iPad já foi, já foi. O iMac já foi, já paguei. Não, entendi. Já era. Anos aí. Se pôr juntinho também, às vezes, não é disfarçável. É, que é um só, né? A gente dando truque pra enganar a alfa, né? Contrabandista. Que horror! Pessoal, não corta isso do vídeo que é pra gente não ser presa pela Polícia Federal. Pelo amor de Deus. Não, gente. Paguei o imposto, sim. É, gente. Se tá declarando, você vem com o eletrônico, declara, paga ali os porcentagens. Todo mundo declara, viu? Bom, gente, então é isso. Deixa pra gente os perrengues que você já passou na viagem. Não precisa viajar pro exterior, não. Qualquer viagem, gente. Qualquer viagem pro interior, pra casa da tua tia, vale. Então, eu vou deixar todos os links aqui embaixo e o vídeo que a gente gravou no canal da Nina também. E a gente te espera lá. Beijo. Beijo. Tchau.